O beat já sai, amanhã começa Essa mora é bagulha proverça Só tem problema, na piroca é muito grande Só dá pra medir com treinos O bagulho é muito sério, vai a torre de Babel Eu sou, que é um mato conhecido O molateiro, o bagulho é muito sério Tá ligado, cheio é foda, cuida um novinha Pra não ficar de rica, de rosa O bagulho é sério, que é viado Mas o médico falou, que o meu só comigo O que é saudável não tá fora do meu cartão Pois eu tenho, Magneto, tem pain O bagulho é sério, meu irmão até o céu Pra comer o que é saudável, você só A vomou treta, por isso o que MC vai é viciado Em burro, bacalhau Tá ligado? São irmãos, se eu pegar uma voz, cair nele, parar no funeral Os caras tão sem barba, os meninas lá dessa chota Por quem me se fala, sabe que ele não é idiota Mas não fala o que cê tá pedendo E não me acanho, eu só te convido pra fazer uma transa dentro do banho Chegou o Magneto, se o assunto é comida falaria no carro certo Então demorou, cê sabe que eu chego na batalha e não vende Falo de comida, mas eu sou casado Sabe na batalha que é do mercado Sabe que eu faço improvisado Que não adianta, eu vou comer seu bolinho, cê fica borrado Cê fica borrado, é meu aliado Não perde as esperanças, mas ninguém quer casado As mamulhas sérias são colaboradas Namor é chegando, quase é improvisado O mundo vai chegando, vou lá não sou na dança Eu coloco os patos, areioca, paulista, perde alcalcina O amor é sério, véi, tá ligado Mas tamo lá mesmo com a vaca, velho O homem é sério, respeito é meu sócio Se dele é casado, mas eu tô na piscina, foi a graça Que o brasileiro não quer, o pai dela tá no zap Mas não tá ligado com o policial e caque Então eu vou falar no número não Mas não é sério, tá ligado que eu sou o John Mas se for de número, tá ligado, quer seguir pra onde? Meu número preguiado, é o mesmo povo Também tô na pista pra negócio Sabe que a Bicifael do Catarina é o meu nome? Eu tô na pista pra negócio, então vamo negociar no cartório Passa cinco com o meu nome Pago no viador pro menino, eu quero tudo Tê sabe que se eu te pego na rua por peru Depois eu te levo pra casa e levo pro hotel Esse peixe de cadeira rota, eu tô topindo da tela Ah, eu falei de comer seu bolo Corno e feio pra caralho, o que importa é esse rolo Ah, isso não importa E nessa batalha sabe que ela que vai sentar na torta Ah, me pega essa reta Não adianta, fute xereca, eu não vou fazer a dieta Ei, será que é o papo reto? Não adianta, cai de teto que agora é o Magneto Esse é o Magneto, eu sou o Magneto Tá ligado, mano? Usuleta, fala alto, essa mora, é que ninguém vai ouvir sua voz Quero que se foda, mano, porque aqui é nóis Esqueci que ia falar, era uma irmã engraçada Tá ligado, ela passa na rua e a papai A bunda vai balançando, dizendo o meu nome balança A búzia fala, saco do cara Ai, rapaziada, passa o respeito Tô encheado de rimar, vou rimar com o pinto Mas meu, sem duvidar Tá ligado, mano, eu fiquei enchei essa loucura Que o banheiro é muito sério, meu irmão que não odeia Ei, eu tô lhe casando com essa minha cara feia Mas a câmera é bonita, tá ligado, eu passo a dica A minha vida, e se você gostar de... Cê gosta de arnica? É que cê que vai arrimando, sabe que ele é zica Ei, cê tá de marrola Moleque vai arrimando, vindo a bola Com esse cozinho de bola Sei que você quer pegar na bola Tá ligado, a mina, que cê é filha de uma cola Mas sabe que é questão de desenrolar Da que não desenrola Cuidado, senão a MC maior te passa a cala Não é bola? Ó que loucura Porque cê sabe que o muné se amarra A gente fica duro, tá vendo? Esse é o recado E eu faço um passinho Sabe que eu mando uma bombada Ah, faz o refrão Sabe que o magnético chega na fatada e na fusão Não dá café Não dá café Não dá café Comer Comer Você Eu só quero comer Comer Você Eu só quero comer Comer Você Eu não Que eu sou casado